17 mil crianças e adolescentes desapareceram no Rio Grande do Sul nos últimos três anos. É um assunto de extrema gravidade que precisa ser encarado de frente. A Frente Parlamentar, em defesa das crianças e adolescentes desaparecidos, pretende dar visibilidade ao nosso projeto de lei que prevê a criação de um banco de dados único com imagens das milhares de câmeras do sistema de monitoramento espalhadas pelo nosso Estado. Sob a coordenação do Instituto Geral de Perícias, o nosso IGP, teremos condições de unificar as imagens que permitirão a identificação imediata assim que uma criança ou adolescente desaparecer. Ia ser maravilhoso que daí as mães também iam se sentir mais segura, porque hoje em dia tem estrupo, tem tudo, né? Ia ser bom pra todas as mães. No meio de tanta gente que tem aqui, se tu perder ali, pelo menos uma câmera, pode ver uma criança passando, mas se tu perder aquilo pra tu ver no meio de todo o pessoal aqui, é difícil, né? E quando eu saio com as minhas crianças, eu pego na mão enquanto perto de mim, cada um minutinho sai ali, mas a gente tá lá, cada passo eu olhando ver se não saiu muito longe. E de vez em quando sai ali um pouquinho, sai um corredor atrás lá pensando que saiu mais longe. Essa luta, ela nasceu no dia 23 de dezembro de 95, com o desaparecimento da minha filha. Uma mãe, ela não, não tá preparada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Um tema que envolve vulneráveis crianças que são passíveis de ter cuidado familiar e que às vezes são abandonadas e caem nas mãos de pessoas que utilizam elas para os mais diversos fins, desde a exploração sexual até tráfico de órgãos. Isso representa uma forma de essa criança não estar devidamente protegida. O projeto é um pontapé inicial nessa demanda de identificação nos órgãos estatais de crianças desaparecidas pela questão facial. É um projeto que já vem sempre discutindo com outras entidades importantes e também com o IGP no sentido da execução desse projeto da viabilidade. E o gabinete deputado Zucco constatou que o nosso IGP pode perfeitamente operacionalizar esta identificação facial das crianças, que poderia ser o início do indicativo de nós podermos identificar realmente crianças que estão desaparecidas em lugares, favelas, vilas, que são vulneráveis e consequentemente podem estar em outro lugar e ser recuperadas. Isso salva vidas, isso salva o sonho de uma criança poder crescer saudavelmente dentro da sociedade. Por isso que a OAB do Rio Grande do Sul apoia esse projeto, é uma das bandeiras que tem, é o seu princípio maior de representatividade da cidadania, é o direito fundamental à vida e crescer com saúde mental e acima de tudo tem um desenvolvimento de sua personalidade. Acho que é um projeto que tem uma natureza universal de cidadania, mais de qualquer outro aspecto político que possa alguns a se interpretar. E por isso que a OAB, que não tem bandeira partidária, tem bandeira da defesa da cidadania, está hoje aqui deixando esse vídeo e dizendo que através dos nossos grandes projetos institucionais, entre eles a OAB vai escola, nós vamos levar essa proposição, essa informação da importância desse projeto, porque o pano de fundo é a proteção da criança, a recuperação da criança e acima de tudo intimidar aqueles que de alguma forma, de forma qualificada e torpe, utilizam dessas crianças para fins exclusos, que vai da exploração sexual até a perda da sua vida. Contamos com todos e a OAB está junto nesse projeto com o deputado Zul. A cada ano, milhares de crianças desaparecem e são usadas para a pornografia infantil, tráfico de drogas e para o tráfico de órgãos. É preciso dar um fim nessa barbaridade. Precisamos da ajuda de todos. O momento é agora. Não podemos mais adiar. Nosso projeto não tem partido ou ideologia. O nosso partido é a família. Pátria, dever e honra. 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 Obrigado.